Muito bom dia, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês e que através de cada um de vocês, Ele venha abençoar os familiares, os vizinhos, os amigos e toda a nação, todos os lugares por onde quer que você passe. Você seja a própria bênção. Agora, também é verdade que quando nós somos a bênção, nós somos também os perseguidos, nós somos também os caluniados, nós somos também os injustiçados. Da mesma forma como foi Jesus, Jesus foi perfeito, perfeito varão aqui na terra. Mesmo assim, Ele sempre foi desafiado, sempre foi perseguido, sempre injustiçado, porque a marca do Senhor Jesus, a marca do Senhor Jesus, não é só o Espírito de Deus dentro de nós, mas também as perseguições, as injúrias e todas as injustiças por que nós passamos. Veja só, o apóstolo Paulo, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo, diz lá que em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Você vai encontrar isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Quer dizer, quando a gente é de Deus, a gente é perseguido. Quando a gente é amigo de Deus, a gente é odiado pelo mundo. Mas quando a gente é inimigo de Deus, a gente é amado pelo mundo. É, essa é a realidade. Quem é amigo de Deus, se torna inimigo do mundo. Quem é inimigo de Deus, se torna amigo do mundo, porque este mundo jaz no maligno. Então, você que tem vivido uma fé sofrida, perseguição, injustiça, calúnia, muitas coisas que você jamais pensaria de sofrer depois que encontrou com Jesus. Mas você tem o Espírito Santo. Se é que você tem o Espírito Santo. Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é angustiada, ou melhor, ela é atribulada, mas não é angustiada. Ela é perplexa, mas não desanimada. Ela é perseguida, mas não é desamparada. Ela é abatida, mas não destruída. Bom, você que viu o nosso filme, que já viu, já leu o Nada a Perder, um e dois, você já deve ter visto quantas injustiças, quantas perseguições nós fomos vítimas. E, no entanto, estamos aqui, continuamos na mesma fé, para espalhar para o mundo, ou semear no mundo, a palavra de Deus, para que aqueles que foram ou que forem chamados e escolhidos venham ser salvos. Aqueles que foram chamados e escolhidos sejam salvos. Aqueles que foram chamados e não foram escolhidos, eles saem por aí, eles começam bem, mas acabam desanimando, porque não tem o Espírito de Deus. É como a história ou a parábola do joio e do trigo. Quando a pessoa está ou ela é trigo, ela permanece para a glória de Deus. Mas, quando ela não é trigo, é joio, obviamente, cedo ou tarde, ela acaba saindo fora. Então, com essa palavra, eu respondo àquelas pessoas que dizem, bispo, por que fulano saiu? Por que Beltano saiu? Bem, ele saiu porque não era dos nossos, estavam conosco, mas não eram dos nossos. E, se você segue o Senhor Jesus, então você fica firme, independentemente do pastor, do bispo, quem quer que seja. Ah, mas aquele bispo me abençoou, aquele pastor me abençoou. Amém! Ele fez nada mais, nada menos do que a obrigação dele, porque, para isso, ele foi chamado. Mas ele não permaneceu, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Cada um é livre para fazer o que bem entende. Então, uns são joio e outros são trigo. Os trigos, quem é trigo, permanece, prevalece e glorifica o nome do Senhor Jesus. Se você é trigo, minha amiga e meu amigo, você pode ser perseguida, pode ser caluniada, pode ser injustiçada, mas você vai permanecer, porque você é de Deus. Não é glorioso isso? Deus abençoe a vocês todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.